O trem é um dos milhos de transporte mais seguros que existem. E para sua viagem ser ainda mais tranquilo, preparamos algumas dicas para você. Ao embarcar e desbarcar, tenha cuidado com o desmível entre a plataforma e o trem. Após a passagem, as portas com sistema anti-esmagamento se fecham automaticamente. Ocupe o assento indicado no seu bilhete. Observe que a identificação dos lugares fica logo em cima dos assentos. Não coloque as bagagens nas poltronas nem nos corredores. Você pode acomodar sua bagagem acima da sua poltrona ou nas extremidades de cada carro. Em caso de emergência, luzes indicativas se cederão no teto. Cada carro conta com uma janela de segurança. Para quebrá-la, utilize o martelo ao lado da janela e bata na parte superior, sinalizada de vermelho. O vidro ficará trindado e passe em um ralo para que ele saia inteiro, sem se espedaçar. Atenção, nenhuma criança poderá viajar desacompanhada dos pais ou responsáveis legais, sem a expressa autorização deslizada da infância e juventude. E não deixe nenhuma criança circular pelo trem sozinha. Guarde seu bilhete de barco no local ciclo. Você precisará dele durante toda a viagem. Ao certo do seu lugar, leve-o sempre com você. Qualquer dúvida, informe-se com um dos nossos colaboradores. Não permaneça entre os carros. Conforme lei federal, é proibido fumar um trem, portar armas de fogo ou material inflamável. O trem de passageiros de estrada de perto de Vitória Minas possui um carro equipado para receber passageiros. Portadores de deficiência, caso seja algo ou tenha alguma dificuldade de comprovação, solicite alguns nossos colaboradores para caminhá-lo até um carro especial. Em cada carro, possui dois toaletes, um feminino e um masculino. Os banheiros vermelhos contam com trocadores de fraude. Ao abelos, leia e siga com atenção todas as instruções de uso. Do lado de fora, existem luzes indicativas informando se o banheiro está ocupado ou não. As tomadas de energia são 600V. Ao ligar o equipamento, tem um tempo a este. O trem de passageiros escuta, um carro de restaurante e um carro de manchamento, que ficam localizados no início da fase econômica. O carro de restaurante possui atender a todos. Por isso, utilize esse espaço apenas o tempo necessário para fazer suas refeições. Preservar o meio ambiente em responsabilidade de todos. Utilize as listeiras de coleta seletiva nas valentas e nos carros. Se preferir, entregue a um dos nossos colaboradores responsáveis pela limpeza. A Vale agradece a preferência pelo trem de passageiros. Atenham todos uma ótima viagem. Seja bem-vindo ao trem de passageiros escutados. Seja bem-vindo ao trem de passageiros escutados. A Vale agradece a todos.